O que é o Guilherme do Mauro Cavalete? 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 que nós vamos ter lá, nosso centro de educação ambiental agora, todo o trabalho na causa animal, que o Murilo e a Tânia tanto têm sido parceiros desse trabalho, e a gente tem feito um trabalho de estruturação do caninho municipal, pet container, trabalho de castração, enfim, eu poderia citar muitas coisas, né? O trabalho preventivo a queimadas que a gente fez junto com a Brigada de Incêndio, tenho trazido a Brigada para essa estrutura, sou muito grato por ter os brigadistas na nossa equipe, e não vou me estender para além para não cometer injustiças. Eu queria, nessa minha fala, enfatizar o seguinte, estamos aqui celebrando o Dia Mundial do Meio Ambiente, temos alguns destaques importantes, né? No programa Verde Azul, no oitavo lugar do município do Agro, finalista do Praz Doa, Somos uma Cidade Árvore do Mundo, como disse o Mauro, agora concorrendo ao programa Cidades Sustentáveis, que vai ser entregue esse ano, quem sabe Monte Alto vai ser também honrado com essa conquista, mas dizer que o nosso foco, desde que nós começamos há dois anos e meio, foi implementar políticas públicas. Então, todas essas honrarias, essas conquistas, elas engrandecem o município de Monte Alto. Eu fico feliz porque eu sou a conta lá do iceberg, né? mas carrega toda uma equipe maravilhosa que está comigo me dando suporte, né? E nesse foco da implementação de políticas públicas. É isso que vai perdurar quando nós passarmos. Então, esse é o mercado que eu queria deixar. Um sincero agradecimento a todos os vereadores por essa votação grande, muito especial ao Mauro por ter oferecido essa moção e dizer que o foco nosso sempre vai ser lutar por Monte Alto, né? E tornar Monte Alto uma cidade mais sustentável. Muito obrigado. 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 Peço que eu também suspeito novamente a sessão. Eu estou agora com o secretário de Meio Ambiente, da Agricultura de Monte Alto, Fábio Gabriel Nesse Bem. Bom, Fábio, acabou de receber uma honraria a sua secretaria. Você vem representar juntamente com a Eliane, né? Eu acho que isso vem justificar todo o trabalho que a sua equipe desempenha, né? Pois é, aquilo que eu enfatizei lá embaixo é fazer políticas públicas, né? Esse que é o nosso foco. Então, a gente tem dado respostas para os grandes problemas da cidade, né? Administrar uma cidade é complexo, tem problemas, tem interesses, tem muitas questões, né? E a gente tem conseguido fazer um trabalho para a educação ambiental que considero ímpar, né? Com o ônibus, com agora o centro, com os espaços educadores, com o Florindo que está ali, né? Que após esse ano terão passado as mil crianças, pelo menos, pela reserva, né? Então, ele é um membro cartivo das nossas políticas públicas, né? E o trabalho que a gente faz para a agricultura agora com o PMAIS, com a Cesta Verde, com o PSA, com o livro que está sendo editado hoje com a cidadã montialtense, Tereza Pissarra. Então, é um caos animal que não tinha um trabalho tão organizado no canhão municipal, do pet container com a castração. Então, nós temos muitas coisas para celebrar. E o Mauro focou aqui na moção, naquilo que é pomposo, naquilo que... que são as honrarias, né? Que são questões aí que valorizam aquilo que a gente faz no dia a dia. As honrarias no PMVA, no município do Árvore, no Brastoa, no Cidade Árvore do Mundo, eles são fotografias daquilo que a gente faz com as políticas públicas. E aquilo que eu disse no plenário, né? Quando a gente deixa leis, deixa estruturação, programas, a gente passa, mas os programas continuam. Vamos falar com o Florindo já? Ele que está aqui prestigiando nesse Dia do Meio Ambiente, dia 5 do 6 de 2023, aqui na Câmara Municipal, fazendo parte. Ele que, juntamente com a sua esposa, faz um trabalho ímpar na nossa cidade, né? Teve a ousadia de colocar uma parte da propriedade em domínio mundial, né? Perfeito, perfeito. Foi um prazer. Isso aí é uma... Foi uma coisa que... Pra gente foi natural, né? Foi uma coisa que, pra nós, traz mais vantagens do que desvantagens, né? Foi uma conquista. Uma conquista com a ajuda do Fábio, né? É, com certeza. É, Fábio. Nesse trabalho, né, o Florindo e a Janete já tinham todo um histórico no ambientalismo, né? É, veio aí a calhar, e nesse mesmo programa agora, com esse mesmo programa e vindo, é, tudo de bom que aconteceu no Sítio dos Alcaliptos, a Nardinha Agroindústria agora empregou a documentação, nós já temos outras empresas, inclusive outros munícipes, proprietários rurais interessados, a partir do exemplo que esse casal maravilhoso deu, né? É, que após, agora, né, mês de junho, mil crianças, pelo menos, terão passado pela reserva, vendo a nascente, vendo animais, tendo um dia diferente. E isso que é o gostoso que você atinge às pessoas através do trabalho. Parabéns a todos que trabalham em prol do meio ambiente. Obrigada. 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 Legenda por Sônia Ruberti